Música Sou eu, cunhadão. Sou eu, cunhadão. Meu amor, você não vai nem sentir que ele tá em casa. Meu irmão come e dorme, dá p... Eu acho que ele tem aversão ao sol, sinceramente. Bernardinho, você precisa botar na sua cabeça que meu irmão, ele tem esse lado dark. Qual foi seu país favorito, tio? Romênia, com certeza. Eita, p... Que é isso, mocha? Uma nova doença tem entregado os médicos do Rio. Pessoas com baixa quantidade de sangue. Meu cunhado é um vampiro. Você tá maluco? Por que que ele nunca aparece durante o dia, hã? Ele mora... Eita! Ninguém vai acreditar em você. Somos muito, muito, muito estúpidos. Você acredita em mim? Claro, ué. Por quê? Deixa pra lá. Eu sei que o Greg é um vampiro. A gente precisa bolar um plano. Quem diz que Cruz mata vampiro? O que eu falei que a gente vai fazer uma festa de Halloween? Adorei a Hebe. Eu entendo, não? A Hebe, não. Peraí, você não vem com a gente? Ele perguntou se aceita sangue, senhor. Qual é a safra, hein? A B é positivo? A gente precisa procurar o chefão da parada. Enquanto eu viver, todos vocês vivem. Peguem esses idiotas. O que foi que minha irmã viu você, hã? Cunhada, a gente não escolhe. Tchau, xa. Não esqueça de se inscrever-se no left. Ou chegue a este outro incrível trailer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E a todos os inscritos. Até a próxima vez, ficar assistindo-se, e sempre, ficaram radicados.